Bom, bom, que delícia de bumbum Oi meu amor, me desculpa se eu cheguei tarde Mas foi porque te comprei flor e chocolate Pode ficar suave, que eu amo o seu jeito Mas já tava apertando essa saudade no meu peito Mas não leva mal não, cê sabe que nós é da putaria, né? Ô, Julieta, mostra pra mim seu abocido Digo, na moral, primeiro mostra pra mim seu pau Digo, na moral, primeiro mostra pra mim seu pau Mostra pra mim seu abocido Mostra pra mim seu pau Ô, Julieta, mostra pra mim seu abocido Ô, Julieta, mostra pra mim seu abocido Digo, na moral, primeiro dança pra mim seu pau Oi meu amor, me desculpa se eu cheguei tarde Mas foi porque te comprei flor e chocolate Pode ficar suave, que eu amo o seu jeito Mas já tava apertando essa saudade no meu peito Mas não leva mal não, cê sabe que nós é da putaria, né? Oi Juliette, mostra pra mim seu pau Digo, na moral, primeiro mostra pra mim seu pau Digo, na moral, primeiro mostra pra mim seu pau Digo, na moral, primeiro dança pra mim seu pau Digo, na moral, primeiro dança pra mim seu pau Digo, na moral, primeiro dança pra mim seu pau É a grica sua, negui Respeit!